O talento dele realmente não tem limites, a gente já ama as botas, os sapatos, os tênis, as bolsas, enfim, todas aquelas peças que o Pedro Taígo faz, agora ó, Pedro, isso aqui não é pra gente, é pra morrer de paixão, né? Eu tava muito, eu tava muito receoso de fazer jaqueta, fazer roupa, me pediram a vida inteira, assim, sempre neguei, neguei, daí um cliente chegou pra mim e disse, eu quero muito que tu faça uma pra minha irmã e eu te dou carta branca, aí eu olhei e falei, no início eu disse não, ele, ai, faz, 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 eu falei, tá, não, e dá carta branca, aí fiz, aí fiz, não, e eu vou te dizer assim, ó, combinação de cores, ficou incrível, ficou legal, né? Gente, olhem aqui, ó, é tudo estrategicamente pensado, ó, aqui cria uma cintura, não é, Pedro? É essa parte preta de dentro da manga. A parte preta, que dá todo um detalhe diferente, é só dentro da manga, não é? A ombreira também, ela tem pra corte legal. Ela tá, assim, genial, genial, Pedro. E tu vê que era um modelo simples de jaqueta, né? Ela é um modelo sequinha, aquelas bikers clássicas, só que a cor do piton que fez um jogo diferente. Não, e a biker, ela nunca sai de moda, né? A biker usa ela uma vida inteira. Ela em piton, então... Ah, é legal. Nem se fala, né, Pedro? Olha, que peça incrível. Quem quer umas mais anusitadas, a gente seleciona uma tonalidade, faz ela bicolor, tricolor, brinca com as cores. E agora, quem quiser ela um pouco mais neutra, seleciona. Pode ser uma cor só, né? Só, Pedro, hoje em dia, nesse primeiro momento, disse ele que tá vendendo só essa mingomenda. É. Mas eu acho que vão sair muitas coisas aí, não é, Pedro? Ai, não sei, vamos ver, tomara. Tomara, gente. É que ele tá fazendo uma experiência, gente, nesse ramo do vestuário, não é? Mas eu tenho certeza que agora vão vir muito mais coisas, porque o Pedro tá sempre com a criatividade a mil. Isso é uma coisa que eu quis muito fazer, porque o que que acontece? O meu foco é sapato e bolsa. Sempre fui focado em sapato e bolsa. Eu acho que quando tu faz uma coisa, tu tem que fazer ela muito bem. Então... Mas tudo que tu faz, tu faz bem. Só que a jaqueta... Mas aí é que tá. A jaqueta, eu não acho que ela é vestuário. Eu acho que ela segue como acessório, entendeu? Ela é um acessório, né? É diferente de uma calça, é diferente da saia, de uma blusa. Eu acho que a jaqueta, ela sempre serve como um acessório. Com certeza. Eu acho que uma jaqueta de piton fala a mesma linguagem de uma bolsa, bacana, entendeu? É, além do piton, vão sair jaquetas também em couro? Eu acredito que sim. Mas peças super diferentes. É, eu acho que no primeiro momento a gente vai fazer só umas bem diferentonas mesmo, assim. É, mas esse é o teu DNA, né? É, a intenção. Eu acho que hoje em dia, o Pedro mesmo, tão jovem, quando a gente olha um produto do Pedro, a gente identifica ele. É, verdade. Não precisa nem ver a etiqueta que tu sabe. É Pedro Torigo. É. Tu tem esse... Eu acho que a gente vai fazer agora brincar com algumas cores do... Eu quero... Porque como eu tô desenvolvendo, isso aqui é modelagem nova. Eu nunca... Gente, é um terreno que assim, ó... Sabe quando tu pega um terreno baldio e começa a capinar que tu não sabe onde tu tá pisando? Mas ele capina bem, hein? É, eu... Mas vai capinar bem assim. Eu tô capinando aqui esse terreno ainda. Então eu tô estudando. E eu acho que durante os estudos das modelagens, eu vou selecionar alguns coros lisos de cores inusitadas e vou brincando com elas. Escatalizados também, né? Eu mandei fazer uma pra mim grafite. Com alguns recortes diferentes que eu já quero ir brincando com ela, assim, que eu quero sentir. Assim, ó... Sem palavras hoje pra esse lançamento aqui do Pedro. E isso aqui é um excelente presente, né? Pra gente pedir pro marido. Agora tem dia das mães. Tem dia das mães. Os filhos que se cotizem. Esse aqui foi uma carta branca que a gente... Que o meu cliente me deu. Então quem quiser dar carta branca também pra eu desenvolver alguma tonalidade especial pra mãe, pra esposa, enfim... Me avisa que a gente debate juntos. Quer falar com o Pedro? Entra no Instagram do Pedro, manda um WhatsApp. Nossa, eu respondo na mesma hora. Não, em breve, né, Pedro? Eu tô sempre com o telefone na mão. A gente tem uma novidade muito especial da Pedro Taíga Teleno. Tô abrindo uma loja nova. Ah, você já contou! Nossa, eu tava segurando pra contar, mas... Ele já contou, viu? Eu fui o bocão dessa vez. Tô abrindo uma loja nova. Semana que vem tem mais. Eu vou deixar vocês no ar sobre a loja nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.